O seu sangue é amado, foi por mim Eu não merecia nem o seu suor Que ao carregar aquela cruz Foi espalhado pelo chão O disco floreceu, não temer em ti Na terra um tremor Está consumada Ao mais linda história de amor Aleluia 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 Lanluia Aleluia Aleluia Amém. Amém. Amém.